Oi, amigas, tudo bem? Bom, eu tô indo agora num ensaio fotográfico lá em São Paulo, tô super atrasada, mas vim convidar vocês pra passar o dia comigo, pra gravar vlog. Então, o meu look é esse aqui, eu tô com uns chatinhos jeans, uma blusinha amarrada aqui, ó, com brudinha, um tênis, tô levando salto e a troca de roupa lá, e um camisetão, a make... Ai, sapato na minha cara. A minha make, tipo, eu tô com cílios postiços, um batonzinho, não é demais, tá bom? Esse brinco que eu tô apaixonada por ele, da dona Portina, tô usando ele demais, 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 e partiu, vamos lá. Gente, eu tô muito atrasada, acabei parando aqui no terminal de CT mesmo e pegando um passe. E tá muito calor nessa cidade, muito, 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 muito. Eu tô, tipo, atrasada assim já faz uns 50 minutos, eu não sei nem se o povo vai me receber mais na redação. Gente, porque eu ligo e só chamo, chamo e ninguém atende, vamos descobrir, né? E aí eu vou mostrando mais pra vocês, vamos lá. Galera, o fotógrafo acabou de me ligar, então, ele tá me esperando, mas ele falou, meu, por que você não vai ficar nessa cidade? A gente pegava o carro da redação e ia lá. Eu falei, meu, agora, velho, agora vocês vão rolar isso? Mas tá bom, tô chegando, ele tá me esperando lá, graças a Deus. Gente, que cabelo é esse? Jesus! Gente, só pra ajudar, eu não vou falar fome, que não é desse jeito. Só que eu vou fazer, eu nem falei pra vocês, né? Eu vou fazer umas fotos, porque eu respondi uma entrevista pra esse jornal. E é sobre sinta modeladora, como fazer cintura e tal, assim. E eu não posso comer muito, né? Porque se não, mãe, eu não sinto, cara, ó. Ó, a riguinha do ser humano. As banhinhas, ó, as banhinhas, ó. Aí não dá, né? Eu exagerei demais no final de semana, na semana passada e tal, assim. E eu sabia que eu tinha esse ensaio fotográfico. Então, quem mandou? Não, não, come ele. Aí hoje, tipo, fiquei no chazinho, assim, sabe? Pra passar de barra. Gente, olha esse cabelo, olha esses fotos. Estou aqui fazendo as fotos. A gente tá no terraço do Jornal Folha, não é? Aqui? É? Aqui é o terraço aqui, não é? É, né? Gente, olha... As fotos estão ficando incríveis. E se eu não me engano, a entrevista vai ser pra esse domingo agora. Mas aí depois eu conto pra vocês direitinho até o final desse vlog. E é isso. Aí tem ali o fotógrafo e o bombeiro que estão aqui em cima. Olha! E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, olha. Tem uma estrutura incrível pra fazer. E olha lá fora. Gente, dá pra ver, tipo, mega a cidade, sabe? É bem bonito mesmo. O pôr do sol aqui deve ser lindo. Estou de salto aqui na situação. Depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Galera, o motorista da redação acabou de me deixar no metrô. E aí agora eu tô indo pra almoçar. As fotos ficaram muito tops. Provavelmente vai sair nesse domingo mesmo, mas eu ainda não tenho certeza. Porque eu sou meio perdida ainda com essas coisas, né? Tipo, me falaram pra mim, mas eu não sei o que é. Enfim. Mas eu posso não saber quando sair e falo pra vocês contarem o jornal. Eu tô falando sobre cinta modeladora. Então, dou umas dicas bem legais. E o que eu ia falar? Agora eu vou almoçar. E depois eu tenho treino, provavelmente. Mas eu não sei se vai dar tempo de chegar no treino, né? Se você está ou se eu vou ligar de ar. Mas aí eu vou mostrar mais pra vocês, tá bom? Então, hein? Galera, eu já almocei e acabei não almoçando pra vocês. E aí agora eu tô voltando aqui no metrô pra comprar bilhete e ir embora. Tô muito cansada, tá muito calor a situação do ser humano. Mas a gente tá aqui. O vídeo agora aqui, o vídeo de segunda-feira, antes de ir pra academia. E o vídeo tá carregando aqui. Eu falo sobre... Esse vídeo vai hoje pro ar. Eu falo sobre... Não lembro o que é. Sobre... Eu tô morena nessa foto, gente. Tava em Miami. Essa foto muito grande, né? Eu falo sobre... Ai, que vontade de ficar me morena agora. Eu falo sobre... Ah! Gente, tô tomando um chazinho aqui de hibisco. Olha o meu troféu do Prêmio Jovem Brasileiro na categoria internet. Tem os negocinhos do Google aqui. E tal. Tem o negocinho da Beauty Fair. Depois eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Eu tenho que... O vídeo é sobre... Como que é o nome? Sobre o que tem na minha bolsa de praia. Tô retardada agora, gente. Ó. Gente, acabei de chegar aqui, olha. Tia, dá oi. Tia, dá oi. E aí, turma? Joia? A gente vai treinar aqui agora funcional. Aí a galera já tá ali, olha. E as coisas que estão aqui. Eu tô indo lá porque a galera já vai começar a aquecer, tá bom? Tirar o óculos, né? Gente, que cara de boa. Olha a minha cara. Na pausa pra água. Meu Deus. Gente, meu look é lá da Sportage A. Olha, a blusinha da Bela Máfia. O topinho, assim. E os shortinhos tem um monte de pepluzinho atrás, ó. No bumbum. Tô? Nossa. Nossa. Nossa Senhora. Olha a cara da cidadã depois do treino. Saindo agora, ó. A galera ainda tá lá, meio que saindo e tal. Juntando as coisas. E, meu. Treinamento funcional à noite com a galera. Tô bom. E o que eu ia falar? Não sei se eu tenho que esquecer de hoje. É, vou pra casa agora tomar um banhão. Jantar com a minha mãe. É tão bom o dia que eu não tenho aula na faculdade. Porque, tipo, hoje é segunda-feira. Então, eu não tenho aula. É, nem de segunda, nem de quarta. Então, meio que eu trabalho, mas não tenho obrigação da facuna. Então, tão bom jantar com ela. Mas depois eu vou sentar pra fazer relatório da faculdade. Porque eu tenho muita, muita coisa pra fazer. Sério mesmo. Tá bom? Aí eu mostro mais pra vocês. Beijo. Puta, paga seguro. Porque tá dando pau lá na loja. Ela nunca me deu problema. Eu já ouvi várias pessoas reclamando, mas eu nunca tive problema. Acabei de sair do banho. Tô tentando resolver, não tá dando muito certo. Então, vou dar um fim na paga seguro da loja. E vou colocar outro sistema de pagamento. Porque é a primeira vez que me deu pau, que me deu rolo. Mas já é o suficiente pra eu mudar. Ok? E eu vou mudar a loja também. Vou mudar tudo. Vou voltar com o blog. Então, tá num projeto aí bem bacana. Só que agora eu vou comer. E vou largar um pouco de lado essas coisas da loja. E vou ir estudar. Porque eu tenho um monte de relatório pra fazer da faculdade. Vou almoçar, tá? Já tô meio blanco, molhado ainda. Cara de cansada, né? Sem minha maquiagem, com minha nariz. É a vida. Fiz uma tabelinha aqui. Olha, eu tenho mais de 27 coisas pra fazer de cada professor. Olha que beleza da faculdade. Agora eu coloquei aqui no quadro. Olha, fica mais fácil. E eu ainda tenho que fazer 200 horas de atividade complementar. Olha que bacana. Que eu vou escrever aqui em cima também. Vídeo aula no YouTube é vida, gente. Vocês estão entendendo. Amigas, vou dormir já. Fiquei estudando até agora. Tipo, já tá bem, bem, bem tarde. E, tipo, tá de madrugada já. E eu tô morrendo de sol e amanhã eu dou plantão em um monte de lugar. Faço um monte de estágio. Então é isso, tá? Um beijo pra vocês. Obrigada por ter acompanhado o meu vlog de hoje. Até o próximo vídeo.